Enigma do Oriente Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Silva, esse é o canal Enigma É o canal da Coruja, gratidão a todos vocês por fazerem parte desse canal Quero agradecer realmente todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito Todo mundo que tem deixado seu like Ou o nosso tema de hoje é 3 revelações da espiritualidade para a sua vida Vamos ver quais são as 3 revelações, o que vai acontecer na sua vida 3 revelações urgentes na força da espiritualidade para vocês, tá bom? Opção 1, Santa Catarina Opção 2, Santo Expedito Opção 3, Santa Bárbara Opção 4, São Sebastião Você vai mentalizar a opção que você mais se identificar E juntos vamos descobrir quais são as 3 revelações da espiritualidade 3 fatos que ocorrerão e que vão acontecer na sua vida nos próximos dias Canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva É um prazer estar aqui com vocês, sabe? Gratidão total a vocês Bom, quero lembrar vocês também da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico O WhatsApp está na descrição do vídeo, tá pessoal? As respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia Canal Enigma do Oriente Faça a sua escolha Quem não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Tudo ok? Então vamos dar continuidade Vamos começar na opção número 1 A Santa Catarina, essa santa maravilhosa Que eu tanto amo, que eu tanto respeito Vamos ver com a Santa Catarina Quais são as 3 revelações para a sua vida no dia de hoje? 3 fatos que vão acontecer na sua vida Que você fica sabendo primeiro aqui, ó No meu, no nosso, no seu canal Enigma do Oriente Viva a espiritualidade Viva! Agradeça o seu dia de hoje Agradeça esse momento que você está tendo Seja positivo ou positiva Para que você torne realidade tudo aquilo que você quer 3 recados da espiritualidade para a sua vida Opção número 1 Santa Catarina Essa santa maravilhosa Primeiro recadinho que a espiritualidade quer trazer para você no dia de hoje Segundo recado E o terceiro recado Bom, para você, meus amigos O primeiro recado que a espiritualidade traz para você é Você vai ter a concretização familiar que você tanto quer Ou seja, chegando para você uma estabilidade familiar Uma nova chance de amar Chegando para você um novo amor Uma pessoa que vai realmente querer fazer parte da sua família Eu vejo aqui você sendo feliz no amor novamente Para muitos de vocês, pode significar aqui Alguém que você vai conhecer ou está conhecendo Que essa pessoa vai querer um compromisso sério com você Essa pessoa está vindo para poder ter com você uma estrutura familiar Ela não quer bagunça Essa pessoa quer sim Tem um relacionamento sério com você Para algumas pessoas, significa alguém que você já conhece Pode ser alguém do seu passado que quer uma reconciliação Para outras pessoas, é alguém novo sim Adapte-se a sua situação com uma tiragem para várias energias Mas o mais importante aqui É que essa pessoa vem na sua vida querendo sim um compromisso Ela vem querendo concretizar Tudo o que ela sempre quis na vida dela Que é ter a chance de ter uma pessoa que ela amasse E uma pessoa que ela possa ser amada E que ela possa amar E com isso que ela consiga ter a concretização Da vida dela na área amorosa E essa pessoa vem, tá? Vem querendo um compromisso sério A carta do Papa nos remete o que? Uma pessoa leal Uma pessoa que vem para um possível casamento Para um possível noivado Ou para até morar junto já, tá gente? Logo essa pessoa vai se comunicar com você E vocês viverão realmente de uma forma digna De uma forma real Não é a imaginação da sua parte Você e essa pessoa aqui tem uma conexão muito forte E você vai estar vivenciando uma situação Aonde envolve um relacionamento sério Vou repetir, pode ser alguém do seu passado Pode ser alguém do seu futuro Mas que você vai estar numa relação, sim Você vai estar... É a que indica que você vai se mover Com uma segurança Nessa situação que vai te fazer muito bem Tá? Claro, adapte a sua situação Que é uma tiragem para várias energias Mas aqui, a primeira revelação É que em breve você vai estar no relacionamento Ou vai estar com a pessoa que você quer do passado Ou você vai conhecer essa pessoa aí Que vai te propor Um relacionamento Uma união estável Muito bom, né pessoal? Primeira revelação da Santa Catarina Qual é a segunda revelação? A segunda revelação aqui que sai é o seguinte Você conseguindo o seu objetivo Qual é o objetivo? De novo fala Está chegando o período onde você vai ter uma comunicação Vai ser uma movimentação que vai te trazer muitos frutos O que eu quero dizer com isso? Para você que está querendo o seu objetivo Alguma situação inesperada vai trazer para você O seu maior desejo Qual é o seu maior desejo hoje? Para muitos aqui é a realização de um sonho Pode ser que tenha a ver com trabalho Por que trabalho? Porque aqui sai você realizando um sonho De você conseguir uma coisa que você quer muito É uma situação que você vai conseguir Que vai trazer uma mudança total na sua vida Inclusive você vai até mudar de atitude Após essa oportunidade que vai ser dada A espiritualidade aqui está falando Que alguma coisa relacionada A uma coisa que você vem desejando há muito tempo Uma coisa que você achava que era incapaz de ter Essa situação vem para abrir realmente Os seus caminhos de uma forma concreta A espiritualidade está abrindo o seu caminho Para você alcançar esse objetivo Para muitos é na área financeira Por que eu falo isso? Porque você estava passando por certos problemas E agora esse inesperado está vindo para te dar uma solução Num problema na área financeira Ou seja, para muitos aqui Tem a ver com convite de trabalho Tem a ver com convite profissional Que vai fazer com que você realmente consiga crescer Para quem está desempregado Passando por problemas, dificuldades É o emprego Você vai conseguir um emprego A espiritualidade está te ajudando O recado mais importante dessa segunda tiragem aqui É que a espiritualidade está trazendo para você Um sonho A renovação de um sonho E fala para você ser otimista Ou otimista Desculpa Otimista Ou continuar Indo na área Tenha fé pessoal Seja otimista Ou Pera aí, depois eu vou É que já estão me chamando aqui, incrível Na hora do vídeo, mas tudo bem Aqui pede para você ser otimista Para você não Deixar a negatividade atrapalhar Que você vai realizar o seu sonho Para você conseguir sim O trabalho Passar naquela prova A espiritualidade tomando conta de você Para você resolver essa questão aqui Mas você vai realizar esse sonho Não se acha incapaz Aqui está dizendo que você vai sim Conseguir esse objetivo Que é o segundo objetivo Da Santa Catarina Qual o terceiro Revelação Terceiro objetivo Que você vai alcançar na sua vida Terceiro fato Que vai acontecer Carta 2 2 de espada Fala de que Gente Fala de um duelo Uma coisa que você está disputando Tá Que vai te trazer realmente Um equilíbrio muito bom Só que você vai ter que escolher Entre duas situações Tá Você está num duelo Onde você vai ter que escolher Entre duas situações Para você poder ter sua vitória Uma atitude que você vai tomar Que vai compensar muito Aqui está falando Na área do amor Que pode ser duas pessoas Que você vai ter que escolher Tá Com essa escolha Você vai realmente Equilibrar a sua vida É uma atitude que você tem que tomar É uma conversa que você tem que tomar Que vai realmente trazer uma clareza E aí sim você vai viver Esse relacionamento que você tanto quer É como se você fosse ficar Entre alguém do passado E um alguém do futuro Você vai conhecer uma pessoa Que você vai ter que escolher Entre ela e alguém do seu passado Aqui Mas o importante Que sai na carta Ais de espada Vitórias pra você Você vai tomar atitudes Você vai ter vitória E com isso você vai colher triunfo Vem uma conversa franca Aonde vai esclarecer as coisas pra você E você vai ter que escolher Entre duas pessoas aí Tá É um duelo As duas pessoas vão brigar por você Só que você vai ter que escolher Entre duas pessoas Tá bom Aqui sai pra você Um período muito positivo Na área amorosa E na área de realizações também Eu vejo você Conseguindo assim O seu objetivo Na área do trabalho Pra muito Se trata de um concurso Que você fez Que você pode estar sendo chamado Ou realmente Você vai ter vitórias Na sua área de trabalho Você tá desempregada Ou desempregada E agora Você vai ter uma atitude Você vai ter benefício Na área do trabalho Só que vai ter pessoas Que vão tentar te atrapalhar Então Por isso que pede Pra você ser otimista E não E não desanimar Tá Você vai sair vencedor Nessa situação aí Tá bom É o recado da Santa Catarina Da opção número 1 Peço desculpa Porque me chamaram aqui Aí tira um pouco a concentração Mas agora Eu já fechei A porta aqui E vamos dar continuidade Deixe o seu nome Pra corrente de oração Deixe o nome das pessoas Que você gosta Deixe os seus comentários E a sua gratidão A Santa Catarina Para que ela Concretize Todos os seus objetivos Eu acredito E tenho fé Total na Santa Catarina Tá bom Se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção De eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo Tá pessoal As respostas são dadas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo No mesmo dia Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa A segunda opção agora É do Santo Expedito Tá esse santo maravilhoso Vamos ver quais são As três revelações Para a sua vida Com o Santo Expedito Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão pelo like Gratidão Por vocês fazerem Parte da minha vida Gratidão a todos vocês Enigma do Oriente O canal da Coruja Três revelações Para a sua vida Vamos ver pessoal Santo Expedito Quais são as três revelações De Santo Expedito Aqui para você Bom Primeira revelação Que Santo Expedito Traz para a gente Segunda revelação E a terceira revelação Vamos lá pessoal A primeira revelação Aqui de Santo Expedito Para vocês A carta do carro A carta do carro Fala de sucesso Fala de uma evolução rápida Numa situação aí Onde você vai ter Uma mensagem positiva Seus objetivos vão ser conquistados O que quer dizer aqui gente Aqui você vai ter um objetivo Conquistado nos próximos dias Uma coisa que você quer muito Vai se resolver por si só Você vai conseguir Esse negócio vai cair na sua mão E isso aí vai te trazer Um crescimento muito forte Eu vejo você com uma mensagem Muito positiva Aonde vai trazer um triunfo Uma certa felicidade para você Para muitos aqui Você vai ter vitória Numa notícia que você estava esperando Há bastante tempo Para muitos de vocês Que estão esperando aqui Uma notícia Preste atenção A notícia vai ser de vitórias Para algumas pessoas aqui Se trata de um processo na justiça Para algumas pessoas Se trata de uma resposta Na área financeira Alguma coisa Que você está dependendo De uma resposta Essa resposta vai ser um sim Vai ser positiva E vem nos próximos dias É uma notícia favorável a você Uma notícia que você estava desejando muito Você está no caminho certo Você vai receber Essa notificação Que vai te dizer Um sim absoluto Aqui é uma vitória Que você vai ter E essa vitória É uma vitória Que você estava esperando Há bastante tempo E eu vejo que A sua energia Foi a pioneira Em trazer para você Essa vitória A espiritualidade está muito conectada A você Essa notícia vem Com uma energia de sucesso Aqui Essa situação está se resolvendo Por si só E agora você vai ter O controle e confiança De novo Sobre a questão Que você quer aqui E isso aqui fala Que para muitos Se trata de alguma coisa Relacionada à justiça Uma resposta positiva Ou até mesmo Você sendo Chamado Ou chamado Para um trabalho Aqui tem a ver Com notícia positiva Que você vai ter Nos próximos dias Eu sei que vai ter gente Que vai voltar aqui Nos comentários E vai falar Igor, fui chamado No trabalho Fui chamado No concurso Tive êxito Ou até mesmo Fui inocentado Ou inocentado Ou ganhei a minha causa Isso aí é o que o Santo Expedito Fala para você Nada é impossível Acredite no Santo Expedito E começamos bem Segunda revelação Que o Santo Expedito Traz para você aqui Santo Expedito Fala de sucesso De estabilidade Está chegando para você agora A notícia De sucesso E estabilidade É uma transformação Que a sua vida vai passar Aonde inicia-se Uma abundância Na sua vida Se estava faltando Alguma coisa Acredite Que não vai faltar mais Você já Você agora Superou Seus problemas Agora Você vai entrar Num período De equilíbrio Num período De estabilidade Aonde As coisas ruins Já passaram Você está No caminho certo Você está Preste Preste A dar volta Por cima De tudo Você veio trabalhando Duro Você foi testada Ou foi testado E agora Você vai começar A colher os méritos Você vai alcançar O seu objetivo Tem muito a ver Com a primeira tiragem Ali Eu vejo uma melhora Na sua área Financeira Na sua área Estrutural Muito grande Estabilidade Estabilidade Chegando Na sua vida E você se afastando Realmente Dos problemas Que estavam Te atrapalhando Aquela parte ruim Ficando para trás E você passando Por uma transição Maior Você realmente Conseguindo Fazer a transição Do lado negativo Para o positivo Você saindo Daquela coisa ruim E agora Você tomando O rumo Da sua vida De uma forma Benéfica Para você ter prosperidade Ou seja Pessoal Aqui Muitas pessoas Estavam com problemas Financeiros Estavam desempregadas Ou estavam Guardando uma resposta De alguma coisa Que vai trazer Uma estrutura Para a sua área De trabalho Sua área profissional Sua estabilidade E as notícias São boas Gente Você conseguindo Sim Melhorar muito A sua vida Quem não acreditou Em vocês Vão se arrepender Bastante Terceira E última revelação Para a opção Número 2 Preste atenção Nessa revelação Aqui Você que vem lutando Vencendo desafios Vencendo barreiras Vencendo os obstáculos Chegou a hora De você ter Sua recompensa Uma grande virada Acontecendo Na sua vida A espiritualidade Te abraçando A espiritualidade Dizendo que você É uma pessoa Que tem ambição E você vai ser Compensado Por essa ambição Que você tem Você que está vendo Esse vídeo aqui Você tem ambição De crescimento Você tem ambição De ter um futuro melhor Você tem ambição De ser uma pessoa Melhor E essa ambição Trazendo para você Tudo aquilo Que você quer Por direito Muitos de vocês Engraçaram na área Espiritual De uma forma forte Estão acreditando Na sua força E na força dos guias E tem uma entidade Aqui que vai trazer Para você Todos aqueles Seus objetivos Você que está Fazendo oração Está rezando Está pedindo Há uma entidade Há um ser de luz Um guia aí Essa entidade Está recebendo Seus pedidos E está trazendo Para você Uma estabilidade Muitos de vocês Pediram estabilidade Ajuda financeira Ou até mesmo Uma transição Alguns pediram Riqueza Pediram momentos melhores Pediram algo Para comer Seja lá o que você pediu Essa entidade Está te ajudando Esse ser Está te ajudando Aqui A energia é muito forte Aqui na mesa E esse ser Está dizendo Para vocês Que tudo o que você pediu Eu vou te dar Tá Muito forte Essa energia mesmo Gente Chega a ser Emocionante aqui E é um prazer Poder estar aqui Dizendo que A sua vida Realmente Vai dar uma guinada Muito forte Só não esqueça De agradecer Depois Canal Enigma do Oriente É o canal Da coruja Que Santo Expedito Abençoe a sua vida Ilumine seus caminhos Traga para você Tudo que é seu Por direito Tá gente Coloque o seu nome Na corrente de oração Nome das pessoas Que você gosta Coloque os seus pedidos Tá bom Que Santo Expedito Abençoe a vida De todos Meus queridos Todas minhas queridas Amigas e amigos Somos um amigos Nós somos Já somos Uma família Aqui Bom Se essa tiragem Não combinou Com você Assista a outra tiragem Ou Participe da promoção De eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O Whatsapp Está na tela do vídeo Tá pessoal As respostas São dadas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo Whatsapp No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa Tá bom Somos do canal Enigma do Oriente Eu me chamo Igor Silva Vamos na opção três Santa Bárbara Essa santa Que Sinceramente Eu a amo Vamos ver O que é Santa Bárbara Aqui Três revelações Para a sua vida Canal Enigma do Oriente Viva Santa Bárbara Que a Santa Bárbara Abençoe a todos Quem ama a Santa Bárbara Quem respeita Quem conhece Coloque nos comentários Três revelações Três revelações Para a sua vida No canal Enigma do Oriente Igor Silva Niterói Rio de Janeiro Para o mundo Faça o que você gosta Todos os dias Pessoal E você nunca vai estar Trabalhando Você vai estar se divertindo Fica a dica Não tem nada melhor Do que você fazer O que você ama Três revelações Para vocês No dia de hoje Santa Bárbara Quer revelar Para você Bom O que a Santa Bárbara Quer trazer aqui Para você Como a revelação Do número três Aqui Bom A Santa Bárbara Fala para você O seguinte Presta atenção Muitos que escolheram Esse montinho aqui São pessoas Que estão Se sentindo Sacrificada Estão se sentindo Num momento Muito ruim da vida Você está realmente Querendo desistir de tudo Você não vê saída Para nada Parece que nada Está funcionando Parece que nada Dá certo Mas o que a Santa Bárbara Pede para te dizer Ela pede para te dizer Que logo logo Se você tomar Uma posição Na sua vida Se você escolher Uma posição Resolver mudar A sua vida Isso vai trazer Para você Sabedoria E você vai conseguir Sair de qualquer situação Que possa estar Te impossibilitando De você ter A sua alegria Ter o seu sucesso Ou seja A Santa Bárbara Fala aqui para você Que a mudança A mudança da sua vida Só depende de você Você está vivendo Sua vida Num momento Onde você está Com muito apego Para uma pessoa Que não está Nem aí para você A Santa Bárbara Fala o seguinte Tudo bem Você não consegue Esquecer essa pessoa De jeito nenhum Só que o grande problema É que você consegue Se esquecer Com muita facilidade Então a Santa Bárbara Fala Se você Tentar esquecer Essa pessoa E deixar De esquecer Você As coisas Vão funcionar O maior erro Aqui que está sendo cometido É que você Esqueceu De você Eu não posso Amar ninguém Se eu não Me amo Primeiro Então Santa Bárbara Fala Se você se amar Automaticamente A energia Vai mudar E você vai conseguir Equilibrar A sua vida Pare de sofrer Para os outros Primeiro Faça por você Para você Poder ser Atrativo Ou atrativa Para qualquer Outra situação O erro Aqui maior É porque você Esqueceu de você Quando a gente Esquece da gente A gente se bloqueia Para o mundo Aí não tem como Realmente as coisas Darem certo Segundo a revelação Da Santa Bárbara Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Bom A Santa Bárbara Fala aqui Na segunda revelação O seguinte Pessoal Saia dessa tristeza Dê a volta Por cima Pare de sentir Pena de você mesmo Supere Supere Essas dificuldades Que você vai viver O amor Que você tanto quer Muitas pessoas Que escolheram A opção 2 Aqui Estão sofrendo Por amor E aqui É falado o seguinte Se você superar Agir com sabedoria Você vai viver Um grande amor Por quê? Tem gente que te admira Tem gente que te deseja Só que você Não está atrativo Não está atrativo Faça o que ela falou Tire a tristeza Que aí você vai viver Um grande relacionamento Aí Se você tirar Um momento de tristeza Você vai ter até Que escolher Quem vai ficar do seu lado Por quê? Você vai viver Uma paixão Vai viver um romance Você realmente Vai conseguir O que você Tanto quer A pessoa Que você Tanto quer Desde que você Se coloque Em primeiro lugar Santa Bárbara Fala pra você Nessa revelação Se valorize Para você ter Quem você quer Não Não Fique atrás Se valorize Tire essa tristeza Dê um basta Nessa tristeza Pra você conseguir andar Se fizer isso Você vai escolher Vai ter que escolher Entre duas pessoas Que a Santa Bárbara Olha isso Ela está dando O caminho De tudo Pra você Terceira E última Revelação Da Santa Bárbara Hoje E pra completar Não podia ser Diferente Você fazendo O que ela falou Ela está dizendo Aqui na carta Dois de Copas Uma possível Reconciliação Com quem você quer Ou você conhecendo Uma nova pessoa Que é uma amizade Que vai virar Um grande amor Onde você vai ter A união Que você tanto quis Você vai ser feliz Vai ver um relacionamento Maravilhoso Com uma pessoa Que vai te valorizar Desde o momento Que você saia Da tristeza Então Todas as três Revelações Veio aqui Pra entender Pra você entender Que você tem que Se colocar em primeiro lugar Tá Aí você vai viver Um grande amor Você vai ser feliz E vai ter notícia De uma pessoa Do passado Que você quer Com isso Você vai entrar Em harmonia Com essa pessoa E essa pessoa Volta pra sua vida Três cartas Falando de reconciliação Entenda O que está sendo Falado pra você Deixa essa tristeza Pra trás Acredita na espiritualidade Gente Você é em primeiro lugar Sempre Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Foram três revelações Falando De uma situação Mas uma situação Muito forte Por quê? Só quem sofre Por amor Que sabe Tá gente Então o que Santa Bárbara Quer dizer Tá tudo na sua mão Pra você mudar A sua vida Acredita Aceite o conselho E venha Pro canal Enigma do Oriente Deixa o seu nome No nome da pessoa Que você gosta Os seus pedidos Para participar Da ocorrente de oração Que Santa Bárbara Abençoe você E a todos Que aqui estão Canal Enigma do Oriente Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista o outro Montinho Ou participe Da nossa promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Whatsapp na tela do vídeo As respostas são dadas Através de gravação De áudio Ou gravação de vídeo Pelo Whatsapp No mesmo dia Participe também Dos nossos trabalhos Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Principalmente Na área amorosa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Do Rio de Janeiro Niterói Para o mundo Cadê o pessoal Do Portugal O pessoal Da Alemanha Da França Venezuela Paraguai Uruguai Cadê o pessoal Do meu Brasilzão Gente Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Quarta opção Revelações Três revelações Para a sua vida Com ele São Sebastião Mentaliza a sua vida E vamos ver Quais são as três revelações De hoje Para você Revelação Número um Bom A revelação Número um É o seguinte Aqui Muito forte Revelação Número um Para você Com o pai Ochoce Mais aqui São Sebastião Aliás Que representa O meu pai Ochoce A primeira revelação Aqui é o seguinte Presta atenção Aqui Uma pessoa Se movimentando Acreditando Na possibilidade De ter você Ela não vai Desistir de você Essa pessoa Vai lutar Por você Porque ela acredita Ainda no amor De vocês Essa pessoa Aqui Ela pode estar Casada Com alguém Ou namorando Com alguém Essa pessoa Vai finalizar Essa situação Para poder ter você Ela quer Acabar a história Dela Para vivenciar A história Com você Vejo sim Ela dando Um término No que ela está Vivendo lá Porque ela quer Lutar por você Ela quer Vivenciar Esse amor Com você Começamos Maravilhosamente Bem Fala a verdade Então é só assim Papum São Sebastião Veio dizendo Para você Isso aí Se você quer Alguém Que está Casado Ou não Essa pessoa Vai se separar Ou acabou De se separar E quer você Dando continuidade É o que eu estou Te dizendo Momentos amorosos Entre você E uma pessoa Que você gosta Essa pessoa Se entregando A você Com muita paixão Com muito amor Essa pessoa Pensou Com calma E com clareza Tomou algum tipo De decisão Que eu acabei De falar Para vocês E agora Ela vem Na sua direção Vivenciar Esse amor Que ela Tanto quer Carta Seis de Paus Que fala De sucesso Desejo De vitórias Notícias favoráveis E amor Retribuído Com essa pessoa Ou seja Essa pessoa Se separou Agora ela quer Viver com você Esse relacionamento Isso vai acontecer Está na sua Linha de vida Esse momento Com essa pessoa Aqui Aqui vem Muito desejo Essa pessoa Vai te fazer Um convite E vai te contar Que está sozinha Está solteira Ela vem com alegria Com leveza Para concretizar O desejo dela Que é ter você Se a pessoa Te quer Está tomando Atitude legal Para poder assumir Alguma coisa Com você Nos próximos dias Terceira E última Revelação Para você É Gente A terceira E última Revelação Fala para mim Que é Você estava triste Se sentindo sozinho Por pouco tempo Chegando Uma pessoa Que eu acabei De falar para você Onde você Vai ter muita paixão Vai viver Esse momento Gostoso Com essa pessoa Vai começar Assim com Muito desejo Sexual Só que vai Virar relacionamento Sério Por quê? Essa pessoa Vai se mostrar Leal A você Vai te dar Felicidade E vocês vão ter Realmente Uma sintonia Incrível Onde vai levar Ao sentimento Mais poderoso Ainda Uma conexão Forte E aqui Para muitos De vocês Relacionamento Com essa pessoa Canal Enigma Do Oriente Deixa nos comentários Eu sei que você gostou Coloque seu nome O nome da pessoa Que você gosta Participe do nosso canal Contribua Temigma Do Oriente Que você gostou Do Oriente Do Oriente Do Oriente Legenda Adriana Zanotto